Você já ouviu falar do anticristo? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. De acordo com a Bíblia, o anticristo é uma figura que se levantará nos últimos dias antes do retorno de Cristo. O termo anticristo aparece cinco vezes no Novo Testamento, que diz Filhinhos, já é a última hora e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por isso sabemos que já é a última hora. O anticristo é descrito como um líder político ou religioso, que nega a liderança de Jesus Cristo e se opõe aos seus ensinamentos. O anticristo é um falso profeta que enganará as pessoas com seus poderes milagres. A Bíblia diz que o anticristo se sentará no templo de Deus proclamando-se Deus. Ele se perseguirá aos cristãos e tentará destruir a igreja. No Apocalipse, o anticristo é descrito como uma besta, com dez chifres e sete cabeças, simbolizando sua força e poder. Ele governará o mundo com crueldade e violência, ordenando que as pessoas o adorem como Deus. No entanto, a Bíblia também nos ensina que o anticristo será derrotado pelo retorno de Jesus Cristo. O anticristo será lançado no lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos. Não tenha medo, pois Deus está no trono. Deus nos deu a sua palavra para nos prepararmos para o fim dos tempos e para nos lembrar que, no final, Jesus Cristo triunfará sobre o Malik. Obrigado por curtir e compartilhar.